Obrigado. Bom, gostaria de apresentar rapidamente a Associação Brasileira de Gestão do Esporte, a APA GESP. Nós somos uma entidade técnico-científica, ou seja, trabalhamos tanto na área acadêmica, com pesquisadores, professores e grupos de estudos, mas também não desejamos que este conhecimento, esse trabalho feito nas academias, fiquem restritos ao ambiente acadêmico. Então, o grande objetivo nosso é promover, disseminar conhecimento e, de alguma forma, ajudar os profissionais que trabalham nas organizações esportivas para que tenham essas informações, para que tenham acesso a essas informações e que possam melhorar os seus trabalhos, os seus projetos e os dois lados possam trabalhar mutuamente e se ajudando. Portanto, então, temos um foco na questão da educação continuada, ou seja, sempre que possível, ajudamos entidades de qualquer nível, estadual, municipal, nacional ou instituições acadêmicas a organizar os seus eventos, a organizar seus cursos de pós-graduação. Então, recentemente, tivemos um convite de uma entidade do Rio Grande do Sul, que estava começando a pensar no projeto de pós-graduação, um curso de pós-graduação para o Rio Grande do Sul, que nos procurou para que pudéssemos ajudar a criar o projeto, a levar os professores, a levar o conhecimento que tem sido divulgado e que tem sido realizado pela entidade. Ficamos muito felizes com esse tipo de contato. Então, sempre que possível, sintam-se à vontade para procurar a Bagesp para auxiliar os projetos que vocês entendam que a entidade possa contribuir. E temos como grande produto da entidade o Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte, que é realizado há dois anos e que foi, na verdade, o primeiro, foi a pedra fundamental do surgimento. Foi a partir dos congressos que a Bagesp se organizou e virou uma entidade formal. Ali embaixo, na apresentação, a Alçó trouxe algumas das entidades semelhantes, das nossas entidades espíritos, que a Bagesp busca se inspirar. As duas primeiras, na parte de baixo do slide, a Sociedade Norte-Americana e a Associação Europeia, duas entidades que realizam congressos anuais extremamente com muito conteúdo, com muita informação, com um debate de diversas áreas, com muitos autores de livros internacionais participando. Eles também têm dois periódicos, cada um tem um jornal, uma revista científica, que também são as revistas mais procuradas pelos acadêmicos, onde vocês podem procurar muita informação, têm muito conhecimento interessante. As duas têm mais de 20 anos de existência e, portanto, já têm um nível de conhecimento acumulado muito interessante. A terceira é a Associação Neo-Zelandesa e Australiana, na qual tivemos a oportunidade de conhecer o presidente há duas semanas atrás aqui no Brasil, que trouxe informação bem legal. Por exemplo, é interessante saber que na região da Serenia, dois terços das universidades possuem departamentos específicos para estudos de gestão do esporte. Isso mostra aqui o conhecimento, que a área tem valor. Eles têm 20 anos de existência, eles também têm uma revista científica, eles também têm um congresso anual e eles mostram o quanto é importante. A gente sabe que a Austrália é um dos grandes exemplos de gestão do esporte, então, o quanto a academia pode sim ajudar. E aí, a seguir ali, tem a Africana e a Asiática, que são entidades que são malvas também, mas que têm um papel importante, porque são duas regiões que também têm muito para crescer, assim como o Brasil. E o Algev, que é a Associação Latino-Americana, com o qual o Brasil e a Associação Brasileira fazem parte, trabalham junto, mas que buscam trabalhar com outros países da América Latina e que a gente sabe que têm problemas diferentes, a começar pela língua, o Brasil, que é a grande nação desse continente, tem línguas diferentes de todos os outros e aí já dificulta um pouquinho essa troca de conhecimento. Mostrando o quanto isso está acontecendo no mundo último ali, esse ano surgiu a Associação Mundial de Gestão do Esporte, mostrando que todo esse conhecimento, todo esse conteúdo formado nos continentes, precisam e têm a capacidade de gerar uma grande entidade mundial que fala só sobre gestão do esporte. Então, o Brasil também tem a sua entidade. Só para mostrar a cronologia das existentes, então, surgimos em 2005, informalmente, com o primeiro congresso. Em 2009, no terceiro congresso, a entidade passou a existir, realizamos os nossos congressos de dois em dois anos, o próximo está sendo preparado para 2015, no Rio de Janeiro, em novembro do ano que vem, portanto, já estão todos convidados a se preparar para estar o ano que vem no nosso congresso e também participar do crescimento dessa entidade. Hoje, contamos com aproximadamente 100 pessoas filiadas, são mais de 20 grupos cadastrados no CNPQ de pesquisa, nem todos ativos, mas estamos nos aproximando de cada um deles para trazer esse conhecimento, estimular esse conhecimento e poder levar para o pessoal que tem trabalhado na área, na parte prática e, de alguma forma, como eu disse, contribuindo mutuamente. Bom, apresentei a Bagesp e vou agora falar um pouco sobre o tema que a gente se propôs a apresentar aqui nessa mesa sobre modelos esportivos, que tem como foco a questão dos projetos sustentáveis. Eu vou conversar com um rápido tópico sobre o cenário do esporte do Brasil, são três temas que eu quero aqui mostrar o quanto alguns pontos que são conversados, que são debatidos, nem sempre são os grandes problemas do esporte brasileiro. Existem problemas maiores, por exemplo, a realização de projetos sustentáveis, longos, com um ciclo de vida longo. Vou falar sobre o projeto sustentável, alguns casos para a gente ver a prática realmente que acontece. E o que eu estava falando com o Augusto, com o Luiz, que é, na verdade, o grande desafio do esporte, na verdade, que é encontrar esse modelo ou pensar já em soluções para pós-2016, porque até 2016 a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe quais são os focos do governo federal, por exemplo, a gente já sabe quais são os projetos das confederações de muitas entidades, a gente precisa começar a pensar já em 2017, que é quando realmente a gente vai ter um modelo que a gente vai precisar saber exatamente aonde a gente está pisando e para que lado o esporte brasileiro resolveu seguir. Bom, partindo então para essa parte de introdução, a primeira grande discussão a respeito do esporte nacional tem a ver com recursos financeiros. Afinal, não existem projetos, não existem programas, não existem modelos sem investimento, sem dinheiro. E aí a gente cai numa situação que esse é um estudo SPIS, é um estudo feito por duas universidades, que surgiu com duas universidades, uma da Bélgica e outra do Reino Unido, que buscavam criar um modelo de comparação dos países do mundo para ver quais eram os pilares que diferenciavam eles e o que isso afetava com o resultado final, principalmente com relação a resultados esportivos. Então nós estamos falando de quadros de medalhas em Jogos Olímpicos ou Campeões Mundiais. Um modelo que busca comparar modelos de esporte de elite, a formação de esportes de elite. E aí a gente vê aquele gráfico, então, que dos nove pilares que eles criaram nesse estudo comparativo, o Brasil fica acima da média em apenas um, que é justamente o aporte financeiro para a formação de atletas. Ou seja, o problema do Brasil não é a falta de dinheiro, o problema do Brasil está em outros pilares. Dos nove pilares, estamos abaixo de sete e um nós estamos na média do mundo, que tem a ver com a realização de competições nacionais e internacionais. Do resto, todas as outras, o país se encontra abaixo da média, alguns e muito sérios, por exemplo, participação, na esporte de participação, é um dos fatores que influenciam a formação de atletas, é óbvio, porque da forma do esporte de participação que a gente consegue detectar os talentos. E a gente percebe que a gente está bem abaixo da média, por exemplo, na identificação, no desenvolvimento dos talentos, que é o P4 ali. Então, são alguns sinais de que o problema não é dinheiro. O problema está em outros pilares que devem ser desenvolvidos. Ainda ontem, via uma notícia que o Brasil, o Comitê Olímpico, acabou de anunciar o valor que vai ser distribuído pelas confederações produtivas pela lei Neto Pivo, e o valor chega em R$ 170 milhões no ano que vem, vai chegar em R$ 200 milhões em 2016, o que mostra, mais uma vez, que o problema em si não é a falta de dinheiro. Se a gente conhece, a gente tem visto que o dinheiro está no mercado. O segundo tema para esse debate inicial tem a ver com a infraestrutura, a infraestrutura esportiva. E aí o cenário começa a ficar um pouquinho mais divergente. Ao mesmo tempo que a gente tem as novas instalações esportivas, que sim, são desafios para os gestores esportivos de diversos níveis, desde o nível público até as entidades privadas, que estão responsáveis por algumas instalações, a gente também vê, por exemplo, atletas pelo Brasil lançaram um relatório semana passada falando que 45% das escolas do país possuem infraestrutura esportiva. Então é realmente um ambiente que tem dois lados muito claros. O problema é que a gente também sabe que existem muitos espaços esportivos ociosos no Brasil. Não adianta a gente culpar a falta de projetos esportivos pela falta de espaço, porque quando você vai pesquisar e vai procurar alguns espaços, você vê que tem muitas quadras. Então eu trago um por exemplo para vocês, um exemplo que aconteceu na época, em 2012, eu trabalhava no Rio de Janeiro, na época, eu trabalhava numa consultoria junto à Secretaria de Esportes do Rio de Janeiro, do Estado, onde havia um debate muito grande sobre a destruição do estádio Céu de Barros. Todos lembram desse grande debate, né? Que ia acabar com o atletismo na região, que era o fim do atletismo no país, que ia muitas crianças, jovens, ia ficar sem futuro. E aí, curiosamente, eu e o colégio meu, que é o Geraldo Copestrini, que aliás é o presidente hoje da BrasGESP, eu estou aqui representando, fomos, por um acaso, fazer uma pesquisa e entramos no site da Federação Internacional do Atletismo. E lá a gente tem todas as pistas que são certificadas num documento. E a gente encontra que o Brasil é o segundo país do mundo em pistas certificadas, perdendo só para a China. Bom, e aí pensamos, bom, o Brasil é muito grande, não é? Nós estamos falando do Rio de Janeiro, estamos falando do Céu de Barros. E aí, encontramos ali que o Rio de Janeiro era a cidade com mais entidades, pistas de atletismo certificadas no mundo. E a gente estava discutindo da destruição de uma delas. E aqui eu não quero entrar no âmbito de se é certo ou se é errado, tá? O que eu não estou querendo dizer é que, de fato, o problema talvez não era só a pista de atletismo. Tinha outras pistas de atletismo e se você fosse atrás delas, muitas delas estão paradas. Então, o que falta, na verdade, não seria, nesse caso, a infraestrutura esportiva. Ainda ali mesmo, no ano, tínhamos acabado de fazer uma consultoria junto às unidades de polícia pacificadora, os nomes que tinham unidades de polícia pacificadora, e encontramos inúmeras instalações esportivas que estavam totalmente em desuso e que faltava, na verdade, a gestão delas, a organização de projetos e para que aquilo lá pudesse funcionar e se autossustentar. E, por fim, o terceiro ponto, na verdade, tem a ver com o interesse da população pelo esporte ou pelas práticas esportivas, né, o sedentarismo ou a competição do esporte por outras áreas de entretenimento. E aí é a mesma coisa. Quando você vai pesquisar, você encontra, por exemplo, que as academias, em quatro anos, uma pesquisa de 2007 a 2011, dobraram de valores, e isso praticamente não precisa de pesquisa, né. Se você começar a prestar atenção no seu bairro, a cada duas semanas surge uma academia nova ou tem algum movimento novo nesse sentido de atividades físicas. Então, existem muitas pessoas procurando atividades físicas, as pessoas querem se exercitar, e aí poderíamos ter aquele debate, bom, mas eles não querem fazer esporte, né, eles não querem praticar esporte. E aí você pega o outro dado, por exemplo, da corrida de rua, e percebe, não, eles querem fazer esporte, porque muitas dessas academias acabam com as pessoas, a prática da corrida de rua, e a gente sabe que a corrida de rua hoje é um dos grandes mercados esportivos, e aí está dominado pelas agências, porque elas se prepararam para suportar esse mercado, né. Então, ao mesmo tempo que a gente tem grandes academias, grandes redes de academias, a gente tem muitas corridas de ruas, e nenhuma desses dois produtos são fortes dentro da onde o esporte deveria ser que é o sistema formal de esporte, né, que tem a ver com confederações, federações, clubes, associações, que é hoje o modelo que o Brasil adota, o mundo adota, para administrar o esporte. Então, mostra mais uma vez que existe o interesse das pessoas competirem, e se a gente levar esse tipo de pesquisa depois para outras modalidades, nós vamos perceber, sim, que existem muitas pessoas interessadas em procurar esporte, em competir, em participar de equipes, etc., de todas as modalidades, o que falta são projetos e planos elaborados em longo prazo, porque essa transformação não vai acontecer de um dia para o outro, para absorver toda essa demanda que existe no mercado. Bom, coloquei esses três tópicos para mostrar que, na verdade, nós acreditamos na Bragesp que o que o Brasil precisa para mudar o modelo esportivo, para criar um novo modelo esportivo, é começar a pensar em projetos esportivos sustentáveis, projetos de longo prazo, projetos que tenham começo meio-fio, projetos que saibam que vão passar por momentos de turbulência, né, geralmente a introdução de qualquer projeto passa pelo período de aprendizado. portanto, só para a gente também conceituar, o que são projetos sustentáveis, de que tipo de projetos nós estamos falando? Nós estamos falando de projetos que tenham como objetivo o desenvolvimento, a geração de riqueza, ou seja, empresas que buscam realizar projetos sustentáveis, e buscam sim agregar valor, conquistar valor financeiro para esses projetos, para que depois eles possam, de fato, atender a sociedade a qual ele está envolvido, né. De nada adianta você ficar cobrando projetos sustentáveis de empresas e organizações que não têm dinheiro para movimentar o dia a dia dela, não vai conseguir fazer nenhum tipo de projeto sustentável, muito pior, você tem que pensar em projetos sustentáveis, que são um dos projetos que a gente consegue fazer hoje, e que as próximas gerações tenham a oportunidade também de vivenciá-lo e de aproveitar esse projeto. É um caso bem simples, né, levando, pelo caso, para um lado bem polêmico, que é o futebol. Então, você pega dirigentes esportivos, usando recursos de dois, três anos para frente, para fazer equipes campeãs, levantar troféu, aparecer na foto, e depois, dois, três anos depois, o próximo dirigente que pega aquilo lá não tem como administrar. Tem dois times passando por um problema sério sobre isso, dois times populares no Brasil. Por quê? Porque os projetos esportivos, os projetos dos clubes, esses clubes de futebol, no caso, que eu estou dando exemplo, viveram esse processo de não sustentabilidade dos seus planos. E aí, a gente vai pensar um pouquinho e lembrar um pouco dos projetos esportivos, de um modo geral, lógico, falando que todos são assim, mas podemos aí imaginar que, sim, talvez mais da metade dos projetos são projetos que buscam resultados em curto prazo, ou seja, recentemente participei de uma consultoria, um clube no interior de São Paulo, onde o clube devem absurdos, tem uma estrutura, uma estrutura extremamente caótica, e você perguntava para o dirigente o que ele queria, ele queria ser campeão na próxima temporada, você falou, não tem milagre. Mas tem, porque todo dinheiro que ele arrecada com isso, ele gasta para ser campeão, e ele esquece da importância de ter projetos estruturantes, projetos que estruturem o futuro. Investir, por exemplo, em saneamento básico, nem sempre é a grande maravilha para qualquer político. Acontece que nesse tipo de investimento, ele pouco aparece para a população, mas se ele investe nisso, depois ele vai deixar de investir em saúde. Por exemplo, é simples, no esporte é a mesma coisa, investir em categorias de base, investir em formação de gestores especializados para conduzir o processo, contratar gestores profissionais, isso muitas vezes para um dirigente parece um absurdo, porque ele prefere contratar um atacante de 10 mil do que pagar 10 mil para o gerente do projeto dele, que vai fazer o projeto acontecer durante 10 anos. O atacante vai fazer talvez 15 gols e vai levar o resultado que ele quer. Então, acaba que as escolhas, as decisões das pessoas que são responsáveis hoje pelo esporte, muitas vezes são levadas pela paixão e não pelo aspecto técnico. E aí eles acabam deixando de lado esse importante conhecimento que ele poderia agregar aos projetos e fazer o projeto evoluir. A gente costuma dizer, em uma brincadeira interna na nossa, na verdade, nos nossos debates, que o Brasil tem um pouquinho dessa síndrome do Pink do Cérebro. Todos vocês lembram do Pink do Cérebro, não? O que acontece? Todo ano, todo episódio, o cérebro tinha um grande plano de dominar o mundo, vinha o Pink e acabava o projeto, mas eles nunca pensavam em fazer um projeto pedacinhos, vamos conquistar o mundo, mas nesse episódio, no próximo, no próximo, não, eles tinham que dominar o mundo de uma noite para outra. E parece que os nossos dirigentes são assim também, né? Eles querem conquistar o mundo, conquistar o campeonato, conquistar os melhores resultados, sabendo, muitas vezes, que os projetos ainda não têm toda aquela estrutura capaz. Ou, de alguma forma, eles investem todo o recurso que eles têm para conquistar, eles conquistam e o projeto acabam. Eles falam que fica dois anos o projeto e não serve para nada para o modelo esportivo, não serve como exemplo. Bom, e aí é nesse tipo de situação em que a agência acredita que realmente vai transformar ou vai mudar o cenário esportivo brasileiro com a criação de projetos sustentáveis que sigam esse conceito, um conceito de início, meio, fim, introdução, crescimento, evolução, quem sabe, depois de um certo período até o fim do projeto. O que os gestores, assim, precisam entender, principalmente os dirigentes de alta cúpula das entidades, é que todos os projetos passam por um período de planejamento, estruturação, implementação. E muitas vezes os projetos esportivos acabam nesse momento, porque eles precisam de dois anos para começar, para sair, para evoluir, e é nesse período que ele geralmente não dá resultado. Geralmente é nesse período que os dirigentes falam, e aí, um ano e meio de projeto que era resultado, você fala, calma, nós estamos no projeto de estruturação. Não, 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 não tem resultado. Pula. E aí ele não tem começo meio, fim, e aí você não consegue colher os resultados. E você passa a não ter a capacidade de aprender com a evolução dos projetos. E você, quando vai começar um projeto de novo, você começa do zero de novo, e aí você perde essa continuidade. O que nós temos que entender, e aí a GESP acha que é fundamental a participação da ciência e da parte profissional, é que a gente precisa começar a medir resultados, a gente precisa começar a disseminar isso, abrir as entidades para que pesquisadores possam pesquisar sobre determinados projetos, levar esses resultados para os gerentes dos projetos, e depois, obviamente, divulgar, disseminar, colocar em congressos, se colocarem em associações de fora para debater resultados. Então, existe sim uma relação ganha-ganha entre a ciência e a técnica. O problema é quando o pesquisador vai até lá também, faz a pesquisa, publica o artigo, o livro, e não leva o resultado para o gerente depois ter o acesso à informação. A gente acredita que precisa se estimular o crescimento da ciência, mas precisa também da abertura das entidades esportivas para que se possa ter esse tipo de coleta de informação, de troca de informação, e isso ajudaria muito a trabalhar o terceiro ponto que está ali, que é a participação de todas as entidades. Se a gente conseguisse, de alguma forma, unir os projetos, ou trabalhar, principalmente, a gente acredita muito em eventos, congressos, seminários, colocar gestores juntos para que possam evoluir em projetos cujo objetivo seja um só, não seja, não tem, até falava no almoço, que o nosso esporte hoje tem boas entidades, bons sistemas, o problema é que cada um deles tem empurrado, cada um deles está lutando do jeito que pode, conquistando seus objetivos, mas raramente a gente consegue perceber entidades trabalhando em prol de um único objetivo, realizando projetos em prol de um único objetivo, e a gente acredita também que a ciência, os pesquisadores, podem ajudar os projetos a se compararem e também aproveitar o que é melhor de cada um deles. Quando você dissemina conhecimento, é capaz de, diante de outro projeto, ter a possibilidade de ter acesso às informações de projetos que muitas vezes eles nem sabiam que existiam. Bom, e aí eu trago só quatro casos do esporte brasileiro para mostrar como realmente os projetos esportivos estão aí um pouco precisando desse conceito de sustentabilidade. Só para trazer, por exemplo, a gente tem visto muitos eventos promocionais acontecendo no Brasil. Esse é o caso do desafio Manamone do Usain Bolt, que foi realizado em 2013 na praia de Copacabana, ao tamanho do evento que eles construíram lá onde o Usain Bolt correu 150 metros. Isso foi em 2013, na praia de Copacabana, foi um projeto desenhado para a televisão, onde uma agência criou a proposta e foi feito, vamos dizer assim, quase que exclusivo para a televisão. Teve sucesso, teve participação de público, 2004 foi repetido, foi maior, teve participação de mulher, participação de atletas paralímpicos e o resultado de um evento como esse é isso. Os promotores do evento conseguiram captar 8 milhões de reais, são duas agências de marketing esportivo que ganharam dinheiro com o projeto. E aí eu pergunto, o que o atletismo ganhou com isso? Poderiam falar, bom, ganhou espaço na televisão. Ganhou 30 minutos no esporte espetacular. O que isso fez para ser o atletismo brasileiro? Por que as entidades esportivas brasileiras não conseguem desenhar projetos parecidos com esse? Por que elas não conseguem participar? Porque falta alguma coisa, está faltando algum encaixe nesse processo para que elas pudessem se aproveitar desse movimento. E aí, a gente também tem exemplos de entidades esportivas, que aqui é o caso da Confederação Brasileira de Judo, que começou a perceber isso. Então, esse é um evento extremamente também promocional, feito no teatro do Gradesco, uma competição de equipes Brasil judô, que foi feito bem desenhado pela televisão também. As câmeras, o juiz tinha câmera, a câmera foi postada de uma forma que pudesse ir ao ginásio, as pessoas do ginásio tinham pulseirinhas com cores que determinavam uma equipe que tinha feito ponto ou não, e quando não, ficavam vermelhas, que era uma cor do patrocinador. Então, eles conseguiram criar um produto feito para a televisão, feito para disseminar o judô, feito para agregar aos patrocinadores e que faz parte de um produto, de uma grande quantidade de projetos, dentre eles, um que é esse. Sim, eles têm o objetivo de estar na televisão, de agradar os patrocinadores, porque são os patrocinadores que pagam a conta de outros projetos que muitas vezes não teriam atenção como esse, porque os patrocinadores obviamente vão cobrar resultados de aparição, e muitos projetos sabem que sofrem por causa disso. então o judô era um caso de uma entidade esportiva que começou a perceber isso, como se começou a aproveitar também desse movimento. Obviamente, talvez tenham agências ajudando mais o projeto, faz parte da confederação e a arrecadação também é dela. E aí, tem outras duas grandes modalidades que vivem esse processo de sustentabilidade um pouco latente. A questão do vôlei, também se preparar para pensar, é muito simples, o Brasil é uma excelência na formação de seleção, o Brasil tem um centro de treinamento de vôlei muito bom e forma grandes seleções. Somos o país a ser batido tanto no masculino quanto no feminino. Criamos grandes atletas, atletas de destaque, e aí é o que acontece. Acontece que esses salários desses atletas são caros, esses top, eles são os melhores do mundo. O problema é que a gente não pensou que os clubes, quem paga a conta desse projeto todo, desses atletas todos durante o ano são os clubes de vôlei que jogam a Superliga. Então, o que acontece, por exemplo, nesse caso, joga esse problema para os clubes. E aí, a gente vê muito clube passando problemas financeiros, ano após ano, acabando, sofrendo para pagar as contas, vivendo de dinheiro público, porque muitos deles são financiados por prefeituras e um problema é deles. Por exemplo, o problema não é do vôlei acabar com o clube, não. Isso é um problema de uma indústria como um todo. Senão, daqui a pouco, a gente vai continuar a ver os atletas que nós lutamos tanto para repatriar, que a Confederação lutou tanto para repatriar, saindo do Brasil em busca de melhores super minerações. Eles são os melhores do mundo. E tem acontecido um pouco isso com o basquete também. O basquete tem melhorado muito, as duas ligas de basquete está mais masculina do que a feminina, mas a feminina também é outro cenário totalmente diferente. Mas também está passando por um processo de grande evolução na melhoria do campeonato, na venda como um produto, mas os clubes do Brasil, os clubes de basquete também passam por problemas. Por exemplo, o Fran, essa é uma foto de ontem, que tentava arrecadar por doação dos seus torcedores 230 mil reais no mês para salvar o clube e pagar os salários dos jogadores. Aí eu fiz uma conta rápida, o Pedro Alcão, o ginásio, tem 10 mil pessoas, se metade do ginásio eles conseguissem ou tivessem pensado em projetos para que pudessem, por exemplo, criar alguns benefícios para sócios e torcedores e cobrassem 50 reais por mês, daria 250 mil reais e eles não estariam tendo esse problema. O problema é que agora não adianta fazer esse projeto porque o problema já está aí. Não adianta agora querer sair fazendo um projeto sócio e torcedor porque os consumidores são muito críticos quanto a dar dinheiro também para a institucionalidade esportiva. E, portanto, para encerrar, trago aí esses desafios que eu acredito que sejam principalmente para o período pós-2016. Eu acho que de nada adianta agora ficarmos pensando em um projeto para 2015-16 porque os projetos já estão aí, já acontecem, a gente sabe qual é o foco do Brasil, o foco do Brasil é em alto rendimento até 2016, isso está desenhado, temos bons projetos em outros níveis de participação, de educação, etc. não estou dizendo que não temos, estou dizendo que o foco é esse e aí não adianta também ficar brigando muito contra o foco, mas já é o momento de pensarmos sim em projetos para após 2016. E aí é uma frase que a gente usa muito lá, o que os dirigentes e principalmente a cúpula estratégica do esporte precisa entender é que são os projetos que dão origem aos resultados e não os resultados que dão origem aos projetos. Normalmente as pessoas ficam buscando os resultados esportivos esperam ser campeões para falar, não, quando a nossa equipe for campeão vamos só conseguir arrecadar mais dinheiro e aí a gente investe no seu projeto, é o contrário, investe no seu projeto agora para que depois quando você chegue lá você não tenha que ficar tendo problema como o clube de basquete que o Franck está tendo, lá quando você for campeão você vai ser o clube mais rivalizado do país e pronto, você vai colher os frutos da mesma forma. Por isso então que acreditamos que o desenvolvimento de um modelo de esporte passa sim ou tem que ser entendido como projetos consistentes e veiações prévias pontuais, melhorar os nossos projetos, trabalhar projetos longos, projetos como começo, meio e fim e projetos que gerem conhecimentos ou que dêem abertura para gerar conhecimentos para que esse conhecimento seja pelo sucesso de um projeto, seja pelo fracasso de um projeto possam ser compartilhados entre todos nós e que a gente possa depois falar bom, se eles seguirem esse caminho, quem sabe se a gente seguir esse aqui pode dar certo, quem sabe se a gente seguir algo parecido possa ser melhor e aí esses projetos todos, os projetos acabam se contribuindo uns aos outros. E também uma das coisas que a gente tem debatido muito na Bragés é da importância de valorizarmos os profissionais que é o que a gente chama ali da linha intermediária naquele modelo de Mintzberg. Hoje nós temos muitas entidades que têm um corpo estratégico, uma equipe estratégica, muitas deles formadas por dirigentes voluntários de esportes, ou seja, os dirigentes tradicionais eleitos e possuem bases operacionais boas, pessoas que conseguem dar conta da atividade do dia a dia. O que a gente precisa começar valorizar e aumentar esse espaço do meio são os gestores de projetos, são as pessoas que são capacitadas, que conseguem conversar tanto com o nível estratégico quanto com o nível operacional, que conseguem conduzir a estratégia da empresa como um todo, conseguem conduzir equipes para chegar àquele resultado e que conseguem sentar numa mesa com depois o dirigente e explicar o que está dando certo, o que está dando errado, aonde pode melhorar, aonde não pode, pode buscar informação desses conhecimentos que eu comentei com vocês e levar para a mesa e debater e evoluir e trazer novos desafios e serem principalmente valorizados quanto a uma formação, quanto a um profissional que é especializado na área e por isso deve ser valorizado. Então, por isso, a gente acredita muito que existem sim muitos profissionais preparados, está todo mundo na linha de chegada, na linha de partida, está todo mundo esperando só o tiro de partida e condições melhores para que isso tudo, essa questão de evolução dos projetos, de melhorias para os profissionais possam acontecer. O que a gente precisa também é ganhar força quanto a classe de trabalhadores e para isso eu acho que todas as associações, desde sindicatos até associações representativas como a Brasgesp são fundamentais para ganhar esse espaço que a gente precisa ganhar. Deu tempo? Estou preocupado porque eu não vou estar falando aqui. Bom, obrigado pela oportunidade, estou aberto para perguntas, mas também a associação está sempre aberta para ideias, sugestões, tudo o que a gente quer. É mais gente filiada, mais gente junta que possam contribuir com as nossas propostas, trazer novas ideias, criticar as nossas ideias, dar um volume nessa disseminação e nessa procura por conhecimento e aí depois escolher os frutos como uma classe que pode mudar o esporte brasileiro, pode propor um novo resultado. Obrigado. 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 Obrigado.